Música Tá beleza então pessoal, vamos lá então para mais um vídeo que nem eu sempre falo, oi! Tem outro lavador dentro da garagem Tem não aí ó, a garagem tá vazia ó, depois o Titi vai guardar alguma coisa dentro dessa garagem Mas agora o Titi vai terminar de falar a introdução, ou então começar de novo né? Vamos lá então pessoal para mais um vídeo e que nem eu sempre falo aqui no estúdio improviso Pessoal seguinte, o Titi aqui agora tá com o meu sobrinho e o Titi vai mostrar como é que ganha uma partida de sinuca Entendeu? Lá naquele boteco Então gente, aprende como é que joga sinuca, tá? Como é que faz para ganhar Oi! Bebeu o que? Ah, bebeu refrigerante Então pessoal, eu vou ali na maquininha de refrigerante que o meu sobrinho falou E neste boteco aqui pessoal, eu vou bater uma partida de sinuca Mesmo que eu perca, eu vou ganhar e vou mostrar para vocês como é que perde e ganha, tá? Vocês vai ver agora como é que joga uma partida de sinuca Até então gente, olha só, o CJ tomando um refrigerante O CJ tá tomando o que mesmo? Refrigerante Ô louco! Refrigerante? Tá aí, o CJ tomou um refrigerante É, 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 tá com a barriga cheia Oi? É, é, tá com a barriga cheia Ele tá com a barriga cheia? Olha lá Gente, olha só, né O cara já tá esperando aqui Eu marquei com ele para bater essa partidinha de sinuca Agora ele já está aqui Agora gente, eu vou preparar o terreno aqui Pra fazer, entendeu? Ou seja, eu vou preparar o terreno aqui que vai fazer É, com que eu garanto a minha vitória aqui Então gente, se eu perder aqui, é, na sinuca É aquela história Eu vou explodir isso aqui tudinho Então eu já vou avisar pro sujeito aqui Que se eu não ganhar a partida de sinuca Uma coisa é certa Daqui ele não sai não Daqui ele não sai, tá? Nossa, olha onde eu coloquei o C4 em cima da mesa Que é pra ele dar uma olhadinha Vamos colocar aqui nas máquinas de fliperama Vou colocar C4 aqui pra tudo quanto é lugar E é aquela história Se ele tentar correr, pessoal Eu explodo com ele aqui também Pera aí, vamos lá Vamos colocar C4 aqui Pra tudo quanto é lugar Vamos colocar um aqui na caixinha de som Que é aquela história, meu parceiro Ele vai ficar no prejuízo Se essa caixinha de som for dele aqui Ou seja, se o Boteco for dele, gente Ele vai ficar no prejuízo Deixa eu colocar outro aqui na mesinha de sinuca Entendeu? Porque é aquela história Agora, pera aí, Geneu Não coloca o detonador Não coloca o detonador agora Agora vamos aceitar aqui Não, não, não Não, não, não Não, Geneu Você agrediu o cara Nossa, Geneu Pera aí, gente Pera aí Olha só Pera aí Pera aí Não, Geneu Vai lá fora Vai lá fora Que deu errado Deu merda aqui Gente, qual que é o Joy 1 aqui no controle? Será que é o X? Né? Vou apertar o triângulo Deve ser o triângulo, né? Cadê o cara? Ah, gente Olha só Fracassei a parada Ah, não Ah, não Vamos explodir o lugar dele Ele fugiu? Ou ele escondeu? Bora lá Vamos explodir isso aqui Cadê o detonador? Vamos lá, ó Ô, louco Vamos ver o que sobrou do lugar Vixe Nossa senhora Essas mesas Mas, gente Essas mesas são holograma? São Não é holograma, não Porque o CJ não passa por dentro Mas, gente Era pra esbagaçar tudo aqui Esse C4 até muito é fraco, né? É pegar Pegar o quê? A maquininha A maquininha? Então, tá Já que o Titinho fracassou Vamos jogar uma partidinha aqui, então De Go-Go Space Monkey Vamos lá Vamos lá jogar a partidinha De Go-Go Space Monkey Lá vem os aliens, ó Vamos lá, vamos lá Beleza O Titinho vai aproveitar Esse vídeo aqui, então Depois o Titinho vai ter que gravar Um outro vídeo Na tentativa De ganhar Né? Daquele cara na sumuca Então o Titinho vai jogar Essa aqui Uh! Nossa! O Titinho vacilou Na frente do tiro Da navinha lá, ó Cuidado Cuidado ali, só Cuidado 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 ali Cuidado ali, vai não Vamos lá, jenilson Ah, tô esperto agora Ó, vou ficar bom nesse negócio aqui Vamos lá Ó, cuidado, jenilson Cuidado, cuidado, cuidado E lá vem tiro Lá vem tiro Ó, ó Cuidado, jenilson Nossa, game over Tá vendo Quando eu subi Quando eu subi Ele já sabia Que eu tava em um determinado lugar Ó, dá pra colocar o nome da gente aqui As iniciais Vamos colocar aqui C de Cássio Oi O Titinho levou três tiros E perdeu a navinha Foi O Titinho perdeu a navinha Gente, é igual as maquininhas de fliperama, né A gente consegue Vamos colocar aqui C de Cássio Né Vamos colocar aqui Vamos colocar que letra aqui G de jenilson, né Não, não Vamos colocar N de Nayara aqui E depois o C de Cássio Pode ser? Não, não Vamos colocar G de jenilson mesmo Pera aí Cadê o G? G já passou G já passou Agora G já chegou Agora vamos colocar a letra N Da Nayara aqui, beleza? Olha só Nayara Lá vai eu Lembrando de você de novo Pronto Quantos Qual a minha pontuação? 17.850 Ixi Quebrei o recorde De quem tinha jogado aqui Quebrei recorde Vamos na outra maquininha Vamos ver qual Gente, essas máquinas É mentirosa pra caramba Quando eu fui acessar a máquina Aqui eu pensei que eu ia jogar Uma partidinha De Mortal Kombat Trilogy Mas aí eu chego aqui É só textura de fora Pra enganar os trouxa Acabou enganando eu Mas tudo bem Vamos ver aqui Agora esse daqui É Let's Jet Redditor Bumble É Bumble Bumble no inglês Eu acho que é isso É o que? Nossa Gente, como é que joga isso? Qual que é o objetivo De jogo aqui? A borboleta Não é a borboleta não Isso aqui é uma Gente, ai meu Deus do céu Hum Eu não sei como é que joga isso aqui não Gente Tem que pegar Ai Nossa, eu encostei no spin Agora eu já sei que não pode encostar Ah, pera aí Pera aí Ah, tem que ir na florzinha Ah, tem que coletar a florzinha, gente Tem que coletar a florzinha Olha só o que que eu tô jogando No meu GTA San Andreas Olha lá, meu Deus do céu Eu nunca imaginei jogar esse tipo de jogo Dentro do jogo Cuidado, meu Deus Ah, gente Toma cuidado Toma cuidado Se subir rápido demais Ele bate na folha Aí a abelinha fica tonta Cuidado com o spin Cuidado Cuidado Aí, ó Gente Ai, encostei no spin Ai, ai, ai Meu Deus do céu Eu prefiro jogar o outro lá O Gogô Qual que é o nome? Gente, que eu esqueci Gogô lá, não sei o que Nossa senhora Subi rápido demais E agora? Olha Nossa Quase que ele desceu com a bundinha Ih Não é possível Meu Deus do céu Vamos passar pra cá Pra nós ver Sobe Sobe Uai, gente Eu tenho que ir aonde agora? Uai, eu já topei lá Oh, oh, oh Ah, tem que descer, né Será que é isso? Bom, eu acho que a gente tem que coletar Todas as florezinhas daqui, né Oh Desce, 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 desce Calma Calma Calma, calma Calma, calma Calma Devagarzinho Desce Vamos lá Vamos ver onde é que tem Oh Pronto Olha lá Pronto Titi perdeu Game over Vamos colocar aqui de novo Ah, a Titi apertou Vamos voltar Vamos sair aqui do jogo Bom, não esqueci de colocar as iniciais lá Cadê o cara da sinuca Ah, quando ele viu que eu enchi de C4 aqui Mas também quer que volta C4 pra tudo quanto é lugar, né Bom, já é noite O CJ tá com o buquê de flores Mas ele não vai procurar namorada O CJ vai procurar outras paradas Ó, saiu rima de novo Tá, beleza Vamos pegar o Hammer H3 aqui Olha só os candidsters da Grove Street Ó, passando KLB de novo Vamos caçar umas prostitutas pra gente levar elas para os seus locais de trabalho Ah, então vamos fazer sim Vamos lá na boate A boate é massa As mulheres estão dançando Você quer ver? Quer ver? É, só porque eu falei que tem mulher e que tá dançando Agora você quer ver, né, danadinho Então o Titi vai lá Ô, cuidado aí, rapaz Olha uma ali, olha uma ali Olha uma ali Olha uma Quando ela ouvir KLB nesse carro, ela vai vir, ó Ha, ha, o que que eu falei já? Aceitei o pedido Agora eu vou levar ela lá para a boate Para trabalhar Se bem que eu recolhi o mod de lá, né, pessoal Depois eu vou voltar o mod Né, depois eu vou voltar Porque eu tô testando umas modificações aqui E eu tenho que descobrir porque Que meu GPS na verdade tá travando Até então não é modificação minha que tá fazendo isso São modificações de outras pessoas Cadê? Aonde? Ô, louco Pronto, o Titi trouxe a menina aqui Para o local de trabalho, né Cadê ela? Ah, onde você vai, menina? É aqui, ó Seu local de trabalho é aqui Vamos entrar aqui na boate, então Pra gente ver Quem é que tá dançando Né Olha, tem a policial, ó Cuidado, Titi Não tira a arma aqui dentro, não Ó Como é que você entrou aqui tão rápido assim, menina? Você deu uma volta pelo fundo E já tá aqui, é Ô, louco Olha ela aí, gente Acabei de chegar com ela Ela já tá aqui O que você tá bebendo aí, minha filha? Ah, tá simulando de estar bebendo, né? Eu acho que elas estão é drogada Então, elas juram que tão bebendo alguma coisa Tão bebendo é nada Bom, faltou a Rockstar Game na época Fazer o que eles fizeram hoje no GTA V No GTA V tem os copos, tem bebidas E as bebidas se movimentam como bebidas dentro de um copo Se der, joga dinheiro aí, né Ó, aperta o verdinho pra jogar dinheiro Esse aqui, ó Ó, o verdinho Ó, ele vai jogar dinheiro, ó Ó, ó Tá jogando dinheiro pra ela Ó, ó Olha só Joga mais dinheiro, joga Aí, joga mais um Vai Aperta Porque aí ele joga o dinheiro, ó Aí, ó Jogou o dinheiro Olha só Uma menininha fica feliz dançando Quer jogar mais dinheiro? Joga mais um Aí, ó Olha só, pessoal Meu sobrinho jogando dinheiro pra mulherada dançar Após um negócio desse Aí, agorinha vai vir gente nos comentários Gente, é isso Se o seu sobrinho só tem três anos, rapaz Se é coisa de gente grande Calma, gente Isso aqui é só um jogo E futuramente também Isso aí não vai ser novidade pra ele não Mas até então Ele tem que ter um tio aqui Pra dizer pra ele o momento certo De cada coisa no seu lugar Tá? Então, não esquenta a cabeça Deixa que o titi tá aqui pra orientar ele Pra dizer pra ele o que pode e o que não pode Isso aqui é só um jogo, mas tá de boa, né? Então, olha só, gente Vamos entrar aqui na sala da menina Cem reais Pronto Vai vir uma menina pra dançar, né? Mas, gente Antes que vocês fiquem aí Me crucificando Ou dizendo muita asneira pra mim aí Você vai ver Não é isso Se o seu sobrinho só tem três anos Você levou o seu sobrinho Em uma boate Pra ver a menina dançar É lógico que eu não levei, né? Eu só liguei o computador Coloquei GTA San Andreas aqui GTA San Andreas tem a boate Tem as menina pra dançar Isso aqui é só um jogo, gente Vai com calma Além do mais As menina tá vestindo Olha só a sainha dela Vocês viram aí o decotão da menina? Tava bem cobrido, né? Ou coberto que seja E ainda tenho segurança aqui Pra, né? Garantir a segurança da menina Agora vamos entrar aqui de novo Pra ver outra menina dançar aqui, ó É, gente Agora eu acho que você está certo, né? Porque a saia dessa daí Entendeu? Tá muito curta A saia dessa daí tá muito curta Aí vocês vão falar Geneio, isso não é uma saia Você sabe, Geneio, isso não é uma saia Mas é só uma forma engraçada De eu dizer pra vocês, né, pessoal? Logicamente que ela não tá Trajando uma saia, né? E olha só a dança lá Menina, cuidado, menina Olha onde você coloca essa boca aí, ó Cuidado Ó Olha só, gente Ó Para, menina Que isso que você tá fazendo? Gente, o CJ fica lá só paradinho Olhando, olhando e paradinho Nossa, olha o gestinho dela sair Gente, o que que é isso? Muito engraçado isso Na boa, gente Vamos lá Vamos ver a outra menina dançar, né? Vamos lá Aperta aí, Geneio O triângulo aí, ó O triângulo verdinho Aperta Ó Foi meu sobrinho que apertou agora, gente Não fui eu, não E lá vem a policial Vai prender o CJ Chegou a policial Ela vem com um par de algemas aí na cintura E falou Agora você tá preso, rapaz Presa onde, menina? Dentro do meu quadro Olha só Olha só Que doideira E ela é uma ruiva, né, gente? Essa policial Gente Eu vou ter que gravar o vídeo Das novas prostitutas Que circulam aí Pelas ruas De Los Santos San Piero E outras cidades aí No qual eu não me lembro, tá? Vou fazer um vídeo aí Divulgando esse mod aí Das prostitutas Que circulam Circulam pelas ruas Mas Até então, né, pessoal Aguardem aí Que ainda essa semana Eu pretendo gravar esse vídeo Mas também, né, pessoal Eu tenho que tá bem Da minha depressão, tá? Eu não sei se vou tá bem Eu ando mal demais dela Mas é isso, gente A gente vai tentando O que pode Vai tentando poder O que tá podendo Agora lascou, né? Dois segurança Me fechou aqui Então deixa eu dar a volta Porque eu não tô afim De derrubar ninguém Na bala aqui, né? Eu ainda quero ficar Aqui dentro da boate Olha só Tem outra menina ali, ó Aperta o verdinho Pra ele jogar dinheiro Vai, o verdinho, ó Tá vendo aí, né, pessoal? Não fui eu que apertei, não Foi ele E ele tá apertando Ó, ó, ó Aperta aí, ó O verdinho, ó Tá vendo, gente? Tá vendo aqui no vídeo? É ele que tá apertando E ele tá olhando Olha ele olhando Apertando aqui E olhando lá na mulherzinha Tá vendo ela dançando, ó O que que ela tá fazendo? Ela tá fazendo o quê? Ela tá dançando Sabe? Ô, coisa fofa Sim, meu Deus Perto de novo Joga mais dinheirinho pra ela Pronto Jogou dinheirinho O X não O X não faz nada Agora como é que faz Pra gente sair aqui? É só sair, né? Não tem nada aqui Porque aperta E ele sai, não É só movimentar Que ele sai de lá E aí, menina? Eu quero uma dozinha Traz aí O que você vai pegar pra gente? Nossa Você quer que me atender Você quer atender o CJ E aqui, né? Então beleza Atenda o menino Acabou a bebida Não tem mais nada Vendeu tudo Ô, louco Então vai embora Então vai embora pra casa Descansar Não tem mais nada pra vender Vai embora Pega o cartãozinho Passa na maquininha lá E volta no outro dia Vamos lá, gente Vamos lá fora Cadê o helicóptero Que tava aqui? Ixi O empresário que tava no helicóptero Foi embora Então vamos de Vamos de Chrysler Chrysler 300C Gente No meu supermodo E na sua nova versão O carro que tiver estacionado aqui Que vai ser o intruder É o carro que vocês vão fazer A missão secundária De levar as rapariga Para fazer programas É só apertar a tecla De missão secundária Dá licença Ó a Bibiquete lá, ó Ó lá a Bibiquete Agora é ela, ó Pega a Bibiquete Vai pegar a Bibiquete Dá licença, ô polícia E dá licença você também, maluco E o titi vai pegar a Bibiquete, ó Ih, policial, dançou Nossa, entrou por dentro lá De tudo com a PG Normal, né, gente Se você quer GTA San Andreas Troca a porta lá, Janilson Pronto Aí lá vai o policial Tentar atirar o CJ lá de dentro Gente, mas o CJ entrou dentro do policial Por dentro do policial lá De qualquer jeito Todos nós sabemos Que isso é normal, né, gente No jogo do GTA San Andreas Isso acontece Futuramente Futuramente não Oi O helicóptero Então, beleza O helicóptero já deve ter voltado lá Vamos lá, então Vamos, vamos lá Vamos lá pegar o helicóptero Vou colocar aqui na rádio Tocador de usuário E bate de frente Com o bode Mustang 2005 Ó, KLB de novo, hein Ih, tem helicóptero não E agora? Tudo que o seu coração Esperar da paixão Vou te dar meu amor Vou te dar meu amor Nessa canção Vai ser sempre assim Estou em suas mãos Estou nas suas mãos Estou nas suas mãos Estou nas suas mãos, viu Nayara Estou nas suas mãos É Nayara, a gente precisa conversar aqui no que eu falei pra você Não adianta A gente vai ter que ter aquela conversa Eu sei que você está evitando ela Mas, é aquela história Ela vai ter que acontecer Estou te falando Certo? Estou te avisando, minha filha Que se você continuar dando esse gelo em mim aqui Eu vou sair fora E você não vai mais me ver Do jeito nenhum Cadê o helicóptero? Está lá? É aquela história, gente A minha situação Mas ela não está nada fácil Está fácil Mas ela que dificulta a situação É só ela Nossa, CJ Não é pra você ir lá pra BB Cat Não É aqui no helicóptero Assim, ó Pessoal, ela está Eu preciso conversar mais Ela, mas ela não dificulta demais A situação E É isso Futuramente Vou ter que dar um jeito nisso Bom, vamos lá Vamos sobrevoar o local aqui Né? Oh! O outro helicóptero? Ah, o helicóptero tem aquele bichão lá Não, tem o outro Que a gente pegou, né? Bem aqui, senhor Cadê o do bombeiro? Está lá o do bombeiro Está vendo? Olha ele aí, ó O Titi já fez um vídeo Do departamento de bombeiro O outro helicóptero? Aí, ó Pega o outro? Pega O do bombeiro? Então, beleza Vamos pousar Esse outro helicóptero aqui Com muito cuidado, né? Vamos lá Nossa, gente Sai até poeirazinha aqui de cima Que louco! O do bombeiro é o do bombeiro, não Não é para pegar o quê? Não é para pegar o quê? Mas você está fazendo Titi de trouxa Só pode Ih! Problema É sim, rapaz A gasolina do helicóptero aqui Está acabando, ó Vamos ter que pegar O outro helicóptero Que está bem aqui na frente, ó Aquele O da Sandra's News Está bem ali, ó Ele lá, ó E o combustível Vai dar para Descer aqui, né? Nossa, está quase acabando Esse combustível Vamos Vamos posicionar ele aqui E descer bem aqui, né? Ó Titi desceu Vamos pegar o da Sandra's News E tem um helicóptero Da polícia Bem ali Pessoal Esses helicópteros Só estão presentes Nesses locais aqui Devido eu ter adicionado Eles no meu supermode Tá? Então não adianta Vocês procurarem Essas modificações De outras pessoas E vocês não irão encontrar Somente no meu supermode Certo? Olha lá o que? O outro helicóptero Pega o que? O helicóptero de quem? Ixi E o polícia já quer prender o CJ Porque tem uma estrelinha lá Lá é veneno Ave Maria, cuidado Desce Ixi Maria, rapaz A cauda do helicóptero O helicóptero triscou em alguma coisa lá Eu não vi Bom, é aquela história, né? O Titi vai ter que encerrar o vídeo agora Tá onde? Ali Cadê? Ó louco Deixa o Titi dar Um beijão de novo É, gente Eu vou ter que finalizar o vídeo agora, tá? Eu tentei jogar partidinha de sinuca lá com o maluco Não deu Vai ficar para outro vídeo Certo? Mas até então, pessoal Eu vou pegar aqui a ambulância do SAMU Eu caracterizei a ambulância original deste jogo Com a ambulância do SAMU Caracterizei também os Como é que a gente fala? Vai prender, vai prender Vai o caramba Deixa eu trocar a porta da ambulância Pronto, seu policial Vem tentar prender agora, engraçadinho Eu caracterizei também, pessoal Os paramédicos com Com o traje dos paramédicos do SAMU, né? Ou seja, os paramédicos aqui da ambulância, né? Ou seja, do jogo aqui Ou seja, da cidade de Los Santos Melhor dizendo Caracterizei ele com os paramédicos do SAMU Ficou bem bacana Bem bonito Bem bonito e bem bacana Agora, gente O que eu vou fazer? O que que foi? Oi? O que que foi? O que que foi? O que, meu lindão? O que que foi? Ah, o titi Dá licença, pessoal Dá licença pra frente Que a ambulância vai passar, ó Vamos lá Vamos dar setinha Pegar o quê? Pegar o quê? Ixi, Maria E o policial bateu na traseira da ambulância Vamos ver se ele tá bem Tá bem, já tá indo embora Cadê? Olha o ônibus E agora? Foi embora, olha lá ele, ó Bom, pessoal Eu vou finalizar o vídeo Por favor, gente Dá o like aí para me ajudar Gostou do vídeo? Dá o like Não gostou? Dá também Porque, que nem eu disse É pra vocês me ajudarem Se inscreva no canal Caso vocês tenham gostado Ou se não gostou Se inscreva também Que é para poder É para vocês poderem me ajudar E a conseguir ganhar A plaquinha aqui do YouTube Que é a placa de prata Nossa, isso aqui tá bugado, gente Eu vou ter que corrigir Esse veículo aqui Que tá bugado Mas, voltando ao assunto, né Dá a plaquinha de inscrição aí Pra mim Através das inscrições Que vocês vão se inscrever no canal Agora, finalizei mais um vídeo Tchau Fala tchau pro pessoal Fala assim Dá o like pro Titim É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo, então